Ontem aconteceu o primeiro seminário do Vale do Caí contra a raiva. No encontro, realizado em Montenegro, foram debatidos métodos de prevenção e cuidados necessários com animais para impedir o contágio da doença. De acordo com a organizadora do seminário, o evento é uma forma de reflexão sobre a raiva e também de pensar em novas ideias para a prevenção. Bom, a temática hoje resolvemos convidar a sociedade para parar um pouco e pensar na questão da raiva. Dos meios de transmissão, dos meios de prevenir, o que a gente pode fazer para evitar principalmente casos de raiva humana que o estado do Rio Grande do Sul e a região sul não registram casos de raiva humana. O seminário foi realizado para que houvesse debate sobre a doença. A quantidade de casos de raiva em animais aumentou nos últimos dois anos, o que é motivo de preocupação. Para evitar que ocorra casos em humanos, é necessário um trabalho mais intensificado na prevenção. A ideia é chamar a região, outros municípios, para a gente fazer esse debate. O que a gente pode fazer para lidar com esse aumento dos casos de morte bovina para evitar a quebra na produção, no homem do campo, mas especialmente para nós da saúde evitar que aconteça um caso de raiva humana para nós, é especial porque a raiva nos humanos, a raiva em si é 100% letal. No ano passado, o número de casos aumentou no Rio Grande do Sul. Por isso, um dos assuntos predominantes no seminário foi os cuidados com animais, inclusive os domésticos. No ano passado, foram constatados diversos focos de raiva aqui no Vale do Caí, inclusive em Montenegro. Esse ano ainda não foi constatado. Então, esse seminário, a gente pensou na realização dele exatamente nisso, para evitar novos focos de raiva e conscientizar as pessoas a fazer a vacinação nos seus animais domésticos. A raiva é uma doença infecciosa, transmitida por um vírus e é letal. A única maneira de evitar é a prevenção. Casos em humanos são raros, porém existentes. No estado, o último caso ocorreu em 1981. Foi nesta época que as campanhas de prevenção aumentaram. A única maneira de não pegar a raiva é através da prevenção, e essa prevenção é somente através da vacinação. Ela ataca animais, principalmente, bovinos, todos os animais mamíferos. Mas o nosso meio de maior importância são os equinos, os bovinos, cães e gatos. E principalmente os cães e gatos, por quê? Porque eles entram em contato direto com o humano. Então a maioria das pessoas pode pensar assim, a raiva é uma doença que dá em animal. Não, dá em humanos também, e o humano também morre de raiva. O meio de contágio para humanos é através da mordida de algum animal infectado. Porém, a veterinária também alerta que pequenas lesões podem transmitir o vírus. Já a contaminação nos animais ocorre por meio dos morcegos. Cães e gatos, bovinos, geralmente eles pegam através de morcego. A gente tem em nosso meio o morcego hematófago. É raro, mas existe aqui no município. Tem um pessoal do estado, uma equipe que faz esse monitoramento do morcego hematófago. Os cães e gatos podem pegar através de morcego. Podem, através de alguns animais silvestres, contato com algum animal silvestre, que também é um mamífero e pode pegar raiva. E através de outros cães infectados também. Participaram do seminário representantes das Vigilâncias em Saúde, os agricultores locais, integrantes da EMATER, da CEAPA e da Inspetoria Veterinária.